Música Bem pessoal, estamos aqui, hoje vocês vão rir muito Danilo, fala aí monega, vão o que? Rir muito Rir muito Rir muito Vão rir muito Não, você é gordo, cara Porriche Oi, o vídeo de hoje vai ser aqui uma brincadeirazinha Estamos aqui em casa descontraindo um pouco Então, como já sabe, a Liliana gosta de falar à toa Hoje, a Liliana vai falar à toa Vamos dar aqui alguns nomes de jogadores Cidades estranhas Tudo que seja estranho, na boca da Liliana vai ser engraçado Está preparada Não é mais que preparada Então, aqui vai a primeira Como é que se chama aquele... Não, espera, tenta falar a toa Aquele jogo de cartas, Camps Como é que se diz Camps? Camps Como? Olha aí Camps Olha aqui, fala aqui Camps 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 Fala bem Camps 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 Nesse Camps É Camps 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 Eu estou falando bem, eu estou falando Camps 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 Até eu estou falando mal Não, 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 não Eu quero me ensinar e não sabe falar Eu estou falando Eu estou falando assim Camps Vou 1 a 0 Fala, fala Camps 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 Eu não esqueci, mas pronto Volte daqui agora, espera, Daniela Você é muito apressado, você é isso Um gonguinha Gonguinha Deixa eu te falar, deixa eu te ouvir Gonguinha 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 Isso é guerra, o quê? Gonguinha 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 Ok, agora mais outra Mbanji 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 Como? Mbanji Assim assim Falei bem Mbanji é casa Ah é casa? Não sabia, é Mbanji Nuchubi 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 Você aqui Nuchubi Nuchubi Está o quê? Gonguinha Nuchubi Nuchubi Che, é isso Gonguinha Inventa Nuchubi 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 Sambizamba Não foi assim falar Sambizamba Sambizanga 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 Seiza Seiza Teiga Seiza Teiga Seiza Teiga Assim não vai sair bem Por causa da luz Bastião Seiza Teiga Ele falou o nome Seiza Teiga Seiza Teiga Seiza Teiga Seiza Teiga Eu não sabia Deixa ver outra Não sabia Olha aí Está caí Deixa eu ver 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 Espera Vou lhe falar Deixa eu ver Pele Não, calma Você viu Kunene Kunene É o dele Mandzukit Mandzukit Nesim, fala de novo Mandzukit 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 Não é assim que ele falou Mandzukit Não, não Não Você falou assim Mandzukit 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 Eu não falei assim Não Ele falou assim Ele falou assim Tomas 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 Rossiki 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Thomas Rossiki Rossiki Mabele Mabele Essa Aldir Essa é fácil Mabele Esse mesmo Nasceu em Angola Mas você Mas você Saiu de Angola Com 5 anos Joaquim não sabe as palavras de Angola Deixa eu ver Deixa eu ver É João É João É João É João É João É João Com 6 anos Que palavra eu ia saber Deixa eu ver Manduma Manduma Isso aqui não sabem Não sabem Espera Espera Olga Badusper Olga Badusper Aí está escrito Badusper Badusper Badstuber Olá Badusper É muito legal Valcodimus 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 E não falaste assim Valcodimus Vlacodimus Zlacodimus Dimeus Vlacodimus 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 Sabiter Sabitzer Sediter Sabiter Fosburg Fosburg O segundo é fácil, mas o primeiro é tipo, Arjen, Arjen, falei bem, então estão a ouvir, eu sei, ele já que pensou que eu não sei, então tem que ser muito, muito, pianista, aquilo foi, isso aí eu queria para eu falar mal, mas não falei, isso tá feito. tem que mostrar a ela para meR, aponte, aponte é você tá vendo, melambling é você Sim, iam sai coisa É amor com a mongola Lofkabungula 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 Agora vai, vai Kajbula Kajbula Não, isso não é Deixa eu ver aqui Mas tem muito Então Isso é fácil Polergino Matasaro Matarazzo Aí está escrito Matasaro Pelegrino Matasaro Mas aí está escrito Matasaro Pelegrino Matasaro Então Aí está escrito Matasaro Não falei não, falei bem Be careful É Estou a falar muito Mas deixa só Vou lhes fazer um vídeo Fiquem atentos, esperem Deixa só Richarlison Ah Bem Só estamos aqui a pesquisar uns nomes Deixa ver Porque eles não sabem nada Eles não sabem nada Ai é Estás a fazer muito noise Muito barulho que é sacada Stop, é que eles não sabem nada Estão a ver a toda E eu não sei Lic Moscou Gente Jesus Eli Não salvá-la Não, eu nevole Não vou fazer Eu não sabia Eu não sabia Por que é isso Dani? Essa aqui Skonda Como? Skonda 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 Skoda Até eu sair Dani, stop Ai Deixa eu até o mundo aí Ela ainda não conseguiu Hum Lumor Aguebeno yo Não é lumor Aguebeno yo Fala, fala ainda, fala ainda Não é lumor, aí está aguebeno yo Aguebeno yo Aguebeno yo Aí está aguebeno yo Deixa muito like para Liliana Se quiserem mais vídeos assim como este Deixem aqui nos comentários Acho que eu vou trazer a minha mãe Trazer a Gil aqui Eu vou trazer Ju, Ju, vem, vem Geogino Wiljandum Hinaldo Ainda está escrito Wiljandum Ainda está escrito Wiljandum Wiljandum Crystal Palace Não, ela está vendo a minha mãe Crystal Palace Espera Espera Tem um jogador que está pesquisando com essa falsa Ele não é possível Deixa eu ver, tem uma palavra 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 Ah, sim Não, isso não é fácil Você sabe Mbanzacongo 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 Isso é fácil Deixa eu ver Isla Isso é fácil Vamos lá Vamos lá Wilfred Zaya Ainda está escrito Wilfred Zaya Ainda está escrito Wilfred Zaya Wilfred Zaya 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 Eberiche Dizem Eberiche Mostra Eberiche Ainda está escrito Eberiche Então espera, se não é Berichi, como é que você diz? Não, primeiro fala, primeiro fala Fala, não, não Espera, fala primeiro é Berichi E aí, baby, deixa eu te dar Vai, mano E Berichi, Edi, fala E Berichi é Zaha E Berichi é Zaha Mas é Zaha É Zaha Você falou Zaha Deixa eu te dar Espera O primeiro é fácil Luca Miloveci Ileano, Biktaria Biktaria Mabulo Mabululu Aí não está escrito Mabulo Mabululu Mabululu Lulu Lulu Mabululu 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 Doli Menga 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 Deixa eu te ouvir Mabululu Deixa eu te ouvir Como você sabe Jairo, Riedewaldê Jairo Riedewaldê Aí está escrito Riedewaldê Mas espera, aqui não está escrito Riedewaldê Jairo, Riedewaldê Jairo, Riedewaldê Eu não conheço quem é de jogador, vai Dez, estás a fazer muito barulho, vai sair muito barulho aí no vídeo, bem pessoal, se quiserem a parte 2, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, vocês vão lá, mandem algumas palavras, vamos trazer a parte 2, se quiserem seus jogadores, ou suas outras coisas, ou cantores, Calma, vou meter aqui um cantor, não, os cantores são um baida fáceis, eu sei todos, aqui, aqui, reparam muito nos jogos das pessoas, mas, epa, só que como a pessoa falou fáceis, está aí a falar muito, última, última, não, seguida, deixa eu meter um, tá, tira um, para ficar um, não, última, não, a última, não, Hamaza Choudhuri, Choudhuri Amanza, H-A-M-Z-A Vejam se não precisa, H-A-M-Z-A Tá bem, mas não é assim que se pronuncia, Hamza Hamza Choudhuri Choudhuri Vai Aldir Bem, era a última, não é, Jo? Não, a última, a última, a última, não é, Jo? O Dani vai meter fácil O Daniel está aqui a escrever, está a escrever outro Não sabe, não sabe, não sabe, vê, quem é que eu falei e nem sabe como é que se escreve, não sabe, não sabe, não sabe Bem, esta é a última, do Daniel Oh, essa é fácil, Serge Gannabry Daniel, Rochard, a tua última, Rochard Rochard, como viram ou sei muitas palavras? Emadrovich 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 Bem só, bem só, ó, espero que vocês gostarem muito desse vídeo Também não vamos fazer o vídeo ser muito emadrovich, nem muito longo Mas o pessoal, não tem bem a subscrever Deixem muito like Vai ter volta, vai ter volta Deixem aí nas descrições, se querem segunda volta Segunda, segunda parte, melhor dizendo Segunda volta Sim, segunda volta, próximo vídeo Segunda emadrovich Porque a emadrovicha vai ser testada outra vez Por isso, ó, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, família Tchau Tchau Tchau